Música Sejam todos bem vindos ao canal Sweet Life Eu sou a Cleo e hoje quero compartilhar com vocês mais uma daquelas receitas deliciosas Espero que gostem Você que chegou agora aqui no nosso canal Não esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho Para ser notificado dos nossos próximos vídeos Não esqueçam de deixar o positivo para nos apoiar E vamos lá ao nosso vídeo de hoje Música Uma ideia bem diferente para sua mesa de Páscoa Vamos ao passo a passo Música Batemos as claras até que fiquem bem branquinhas A seguir adicionamos o açúcar de pouco a pouco Música 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 Para moldar os ninhos Começamos pela parte de baixo E subimos e deixamos um buraquinho no meio Para adicionar o ganache de chocolate Música 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 Antes de ir ao forno, adicionamos um pouco de coco ralado nas bordas do nosso ninho o forno deve estar em temperatura baixa colocamos os nossos ninhos e vamos deixar por uma hora a seguir desligo o forno e deixo ficar por mais uma hora agora sim retiramos do forno e deixamos esfriar totalmente derretemos o chocolate juntamente com a manteiga e adicionamos as natas levemente aquecidas envolva tudo muito bem até formar um creme e aí 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 deixe esfriar totalmente agora tudo está totalmente frio vamos a montagem eu coloquei a minha ganache de chocolate no saco pasteleiro para facilitar e assim evita de sujar as bordas do ninho adiciono um pouco mais de coco ralado somente nas bordas e levo ao frigorífico somente para solidificar o ganache e aí agora sim use a sua criatividade para decorar os nossos ninhos de páscoa eu usei amêndoas coloridas e ovinhos de chocolate olá Legenda Adriana Zanotto Você que acabou de chegar aqui no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Deixe aquele like, eu agradeço, fique com Deus e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto